Nessa terça-feira o governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou o decreto 10.596 de 2022 que libera circulação sem máscaras em locais fechados. A obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados foi revogada pelo governador e os paranaenses podem deixar de lado o acessório. Mas o governo ainda mantém a orientação da Secretaria de Estado da Saúde para manter o uso em locais como transporte público, espaços de saúde e clínicas. A medida já está em vigor e leva em consideração a situação estável da circulação do vírus que provoca Covid-19. Atualmente os índices de internamentos, óbitos e taxa de transmissão estão em queda contínua há algumas semanas. O governo do estado já havia liberado o uso de máscaras em locais externos no dia 16 de março e agora estende a decisão. A obrigatoriedade do uso de máscara no estado teve início no dia 28 de abril de 2020. Agora a liberação acontece 23 meses após a medida. Uma das justificativas do governo é que quase 80% dos paranaenses estão com cobertura vacinal completa e mais de 4 milhões já receberam uma dose de reforço. Também houve uma redução no número de mortes e de casos mais graves da doença. A média móvel de casos caiu 54% em relação a duas semanas e a média de mortes diminuiu 75% no mesmo período. A ocupação nas UTIs está em 33% e a taxa de transmissão é de 0,92, abaixo de 1. Após a decisão do governo do estado, perguntamos o que a população acha sobre a liberação. Ah, eu no momento eu acho que eu sou contra, porque eu acho que não era a hora, né? Ainda não. E você, né, por opção vai continuar utilizando a máscara ou não? Em local fechado, sim. Por quê? Por um tempo. Ah, por prevenção, né? Se sente mais segura usando máscara nesses ambientes? Sim. Ah, eu sou a favor. A favor? É, porque tem muita gente aí que já tomou a terceira dose e tudo mais, né? Sim. E no caso o pessoal, a maioria está tudo vacinado, não tem o que o pessoal ficar usando. Então a partir de hoje já não vai utilizar mais? Não, eu vou utilizar, né, pela minha segurança, mas o pessoal acho que não. Por que que vai continuar utilizando? Explica pra gente. Meu? Ah, por causa de segurança mesmo, né? Como ainda tem muitas pessoas ainda que eu acho que não pegaram o Covid-19, então eu acredito que seria mais por causa disso mesmo, pela minha segurança e da minha família. Se sente mais seguro, então, ainda utilizando a máscara? Isso, sim. Ah, eu fico até feliz. Acho que sim, né, porque acho que a pessoa hoje, o acompanhamento que ele tem, através também de todos os estudos, todas as coisas, eles devem estar sabendo o que estão fazendo. Eu sou de acordo, sim. E você, qual vai ser a sua decisão a partir desse decreto? Vai continuar utilizando máscara? Sim, sim, vou continuar utilizando dentro dos locais fechados, um ambiente que a gente vê que requer mais uns cuidados, eu vou continuar assim. E por que vai continuar? Ah, a segurança nossa, a segurança de quem está perto da gente, né, acho que isso tem que ser respeitado, né? Ah, eu sou contra. Contra, contra. Você acha que é ou não o momento? Não é o momento ainda, não. 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 E você vai continuar utilizando a máscara ou não? Vou continuar? Vai continuar? Sim. Por que? Porque eu sou hipertensa, né? Grupo de risco. Grupo de risco. Você fica, fica receosa ainda de ir aos lugares sem a máscara, então? Fico, fico receosa ainda. Acho que não é o momento ainda, não. Obrigada. Obrigado.